Salve, salve, ó, queria deixar um recado já de cara pra vocês, trazendo informações aí, trazendo notícias, mas antes da notícia, antes do vídeo, eu queria deixar um salve pra vocês porque de segunda, geralmente, na semana a gente sempre posta vídeo já de manhã e tudo mais, eu não postei hoje o porquê, porque à noite tem entrevista com um torcedor do Boca Juniors, cara, uma entrevista bem legal que o Bruno fez aí, tem quase 40 minutos aí, muito conteúdo legal mesmo, e aí eu passei a manhã dando um grau, dando um gás nisso, né, com legenda e tudo mais, então a gente se dedicou aí, deu um trampo da hora, então já faz o seguinte, já ativa a sua notificação aí, ativa o sininho, se você não é inscrito já se inscreve, pra quando a gente soltar você ver de prima, tá, vai ter a entrevista, depois terão uns cortes como de costume, mas a entrevista tá bem legal de assistir inteira também, beleza, então, é, à noite aí, às 8 horas da noite a gente vai soltar, por isso já queria dar aquele salve, por isso que não teve vídeo de manhã, mas agora já, depois do almoço já tem vídeo, não é tão legal, mas vamos entender essa história aí, ó, antes de tudo, deixa sua inscrição, seu comentário, seu like é muito importante, tá, matéria aqui, ó, do, vocês conhecem, cara, aqui, já dei spoiler, ó, o Ekren Konur, que fala do futebol em geral, né, de transferências globais, e ele soltou aqui, ó, no site dele, calcodangolo.com, é, mercado de transferências da Lazio, Felipe Anderson inspira, está, 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 está prestes, mas a Sarra escolheu outro brasileiro em caso de despedida, aqui tá traduzido, tá, porque o site é italiano, e cara, se eu não sei nada em espanhol, quando eu trago notícias em espanhol, você imagina meu italiano, era pra ser bom? Não, era, mas não existe, praticamente não existe um italiano, então a notícia em português é essa, é, o Felipe Anderson está perto disso aí, e aí os caras já meio que escolheram aí outro brasileiro, vamos ver, ó, A Lazio está enfrentando uma questão delicada no mercado de transferências, o futuro de Felipe Anderson, craque brasileiro, que voltou a vestir a camisa Bianco Celeste após 3 anos, tem contrato que termina em 2024 e ainda não chegou a acordo para sua renovação, o clube de Lotito não quer perder sua joia em uma transferência gratuita e está testando as águas para uma possível venda, Mas há outro brasileiro que tenta sair, é Arthur, talento do Palmeiras, que encanta em casa e na Copa Libertadores, quem será escolhido pelo treinador toscano? Vamos descobrir juntos nesse artigo Aí, ó, mercado de transferências, aqui falando da renovação do Felipe Anderson, né, é um dos protagonistas do mercado de transferências da Lazio, brasileiro de 30 anos que regressou a Roma no ano passado, Depois de duas épocas, né, duas temporadas aí no West Ham, na Inglaterra e uma no Porto, na primeira liga, tem contrato que expira dia 30 de junho de 2024 e ainda não chegou a acordo com o clube de Lotito. Para estender seu acordo, o craque que fez grande estreia nessa temporada com dois gols em três jogos da Série A também avalia outras propostas e não descarta uma possível saída. A Lazio, por sua vez, não quer ficar despreparada e se movimenta para identificar o possível herdeiro de Anderson Sarri, já está de olho em outro brasileiro, que possa ser adequado para ele e pediu a Lotito que se esforce para trazê-lo à quadra da Bianco Celeste. Felipe Anderson chegou a Lazio em 2013, caramba, faz tempo, hein, mano, vindo do Santos por 7,5 milhões de euros, desde então fez 278 partidas, 53 gols e 58 assistências com a camisa da Lazio, tornando-se um dos favoritos dos torcedores. Em 2018 foi vendido ao Westworld por 38 milhões de euros, mas depois de dois anos na Premier League foi emprestado ao Porto, onde não conseguiu deixar sua marca. Em 2021, regressou a Lazio com a fórmula de empréstimo com direito de compra que foi exercida pelo clube romano no final da temporada. Agora ele precisa decidir entre continuar sua aventura na Bianco Celeste ou mudar de cenário mais uma vez. É aqui sobre o Arthur, ó, a Lazio convocou outro brasileiro para fortalecer seu ataque, Arthur, jovem talento do Palmeiras, que está brilhando no Brasil e na Copa América. Acho que era para ser Libertadores aqui, né? Arthur, nascido em 1998, é um ponta-direita canhoto que também pode atuar como meio atacante ou segundo atacante. Ele tem ótima técnica, velocidade e senso de gol. Neste ano, marcou 5 gols e deu 3 assistências em 21 partidas na Série A, além de 5 gols em 10 partidas na Copa Libertadores, onde contribuiu para que seu clube chegasse à semifinal. Arthur chegou ao Verdão em março deste ano, vindo do Bragantino, time com o que havia brilhado na temporada anterior. Palmeiras pagou 8 milhões de euros para comprá-lo e agora valoriza pelo menos o dobro. A Lazio está disposta a fazer um esforço econômico para trazer o Arthur para a Roma e lhe ofereceria um contato de 5 anos. A negociação ainda está em fase preliminar, mas Sarri já manifestou sua aprovação ao jogador e Lotito está pronto para atender seus pedidos. Aí, quem é o Arthur? Aqui tem os números dele na carreira. Arthur é um jovem talento brasileiro que vem chamando a atenção da Lazio, mas também de outros clubes europeus. Sua história do futebol começou em 2015, quando ingressou nas categorias de base do Palmeiras, clube que o lançou no futebol profissional. Desde então, o Fortalezense, o Cearense aqui, de Fortaleza, ganhou experiência em diversos times brasileiros. Chegando a Londrina, Bahia, Bragantino por empréstimo, onde teve excelentes atuações. Este ano voltou ao Palmeiras, onde se consolidou como um dos protagonistas do time. A turma de 98 é um jogador polivalente, capaz de se adaptar a diferentes funções e esquemas. Seu pé é preferido à esquerda, mas ele também pode usar o direito. A sua função natural é de extremo direito, mas também pode atuar como médio ofensivo ou segundo avançado. Aproveitando a sua técnica, a sua velocidade e o seu sentido de golo. O Arthur também vestiu a camisa da Seleção Brasileira Sub-20, com o qual disputou quatro partidas. Em setembro de 2021, foi convocado pela primeira vez para a seleção principal, mas ainda não estreou. Ele foi, quando estava pelo Bragantino, acabou não jogando. Mas aqui, notícia desse querido aqui, a matéria inteira, tinha que ler a matéria inteira para a gente entender. Basicamente, o Felipe Anderson tem o controle até 2024, também 2024 pela Lazio. Talvez não renove, um dos preferidos é o Arthur. Aí que está, aí que está. Puta, eu não queria que o Arthur saísse, de jeito nenhum, eu gosto muito dele. Mas a gente sabe que se os caras pesarem, que igual ele falou ali, o Palmeiras contatou por 8 milhões de euros. Valorizou o dobro aí, seria 16 milhões de euros. Está quanto 16 milhões de euros? Hoje eu vou ter que olhar. Euros, 16 milhões, 84 milhões de reais. Então, um Arthur a 84 milhões de reais, seria uma proposta, ao meu ver, difícil de recusar. Seria difícil. Para o Palmeiras, imagino que para ele também. E aí, por que não se esforça para trazer o Felipe Anderson, né? Já mete o louco, já está. Vocês querem ele, então? Então, manda aí para nós, aí. Se bem que ele vai estar em final de contrato, né? Melhor ainda, né? O Felipe Anderson, final de contrato, aí dependeria simplesmente da escolha do jogador. E, às vezes, de negociar salário ali. Imagino que o salário do Felipe Anderson seja altíssimo. Será que tem aqui? É o Felipe Anderson, transfer marketing. Não sei se vai ter o salário no transfer marketing. Mas, o valor de mercado dele aí, ó. 15 milhões de euros. 15 milhões de euros. Jogador já rodado, experiente, né? 30 anos de idade, já. Enfim, cara. Eu queria trazer essa notícia aí para vocês. Do Arthur e, né? Que tem a ver com o Felipe Anderson. Acho que já é o nome que a gente já falou aqui. Inclusive, já vi até goals and skills aqui. Porque eu gosto dele. O Bruno, inclusive, fala dele direto lá na caixinha de perguntas. Então, assim, é um nome interessante. Eu não gostaria de perder o Arthur. O ideal seria os dois. Mas, se acontecer, o Palmeiras pode estudar uma... Ah, já que um vai, o outro vem. Não espero muito disso, não, né? Eu estou falando aqui na minha ideia de Master League. Mas, não espero muito disso, não. Beleza? Mas, é isso. Vamos aguardar aí. É importante a gente já saber. E, como eu falei, já falei aqui. O Palmeiras, no final do ano, ou no meio do ano, com certeza vai perder jogadores. O Henrique, por exemplo, já é uma certeza. Vários outros tiveram propósito se mediano. Então, alguém vai sair. O pessoal vai sair. Então, já tem que ter ali engatilhado quem vai chegar. Para não passar apertado, igual está passando essa temporada. Beleza? Comenta aí o que você acha disso. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Tamo junto.